E aí galera do YouTube, como vocês podem ver o Dog já tá aí né? E aí pessoal! O Matheus também, estamos aqui em, a gente fala em português aqui no lugar ou não, certo? Eu tenho Matheus. É a Bastilha Perdida, o Calabouço do Exílio. A gente vai mostrar o chefe dessa área. Entre alguns outros segredos. Vocês vão jogar as vacas onde? Naquela sala de antes. Beleza, tô nela. E só pra falar o leve, eu tô no 72. 72, 73 e 74. Joguei minha marca. Beleza. É, o bom de jogar em grupos, é justamente isso. Que aqui normalmente uma pessoa se fosse jogar sozinha e tava chegando aqui acho que no nível 45, mais ou menos, 50. Mas você joga, joga ajudando outros. Ó, quando você tá loucando que nem eu, os barucos chegam aqui no level 100 de alguma coisa ainda. É, eu sei, tem pessoas ainda que... A primeira vez que eu joguei eu cheguei no 100 aqui também. Motivo. Eu ajudei mais ou menos umas 30 pessoas lá no perseguidor, cara. Eu ajudei até não poder mais. Eu também, mano. Aí depois eu fiquei sabendo da parada do Soul Memory. Aí cadê que eu achava alguém pra me invocar? É. Ó lá, eu vi o selo do Joaquim, mas já soubeu. Você tá aqui na cela, vocês tão dizendo, não é? Lá eu tava... Apareceu as duas já. Ao mesmo tempo, Matheus e Dog. É, tô sendo invocado. É, tô sendo invocado. É invocado a parada do outro mundo como um fantasma. O engraçado é que a gente tem invocado como um fantasma e aparecemos como sombra. Não, agora... Sombra é o outro. É o pequeno. É que a gente fica mais escurinho no sombra e mais claro no fantasma, entendeu? Pequeno é sombra? Pequeno é sombra. E ainda não... Ah, agora sim. Eu já tô trocando tela também. O Shigatana. Katana de origem desconhecida. Forjada com uma técnica peculiar e refinada. Falou, já vou matar os gris. Falou, foi. Pareceu um drogado aqui correndo. Deixa eu trocar de anel, né? Colocar um... Olá, rapazes. Tirar esse anel aqui do público, isso é pra zoar. Oi. Cadê? 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 Vou usar esse aqui. Não, não vou usar esse aqui não. Deixa eu trocar de anel. Vou usar esse aqui. Nossa, a esquerda é o talo do 49. Eu tô com 49.9%. Vai, ele tá ali sentado. Tá ficando o maior bom jogo. É, mas logo, se ele não é militaridade, depois nunca mais ganho. E a nossa dele? Se ele não fosse pra matar, ninguém se derrubou. Ah, vai fazer. Vai pegar o item lá, Rodrigo. Todo mundo entrando, sei lá. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Deixa eu pelo menos com o corpo deles aí, né? É verdade, meu. Pelo menos. Olha lá, se derrubar pra baixo, dá pra ver eu pulando pra lá e pra cá com eles. Nossa, double kill. Ah não. Agora foi double kill. Já não foi double kill aqui. Vamos bater por eles. Aqui tem uns cachorros que eles estavam falando. Deixa eu roubar isso aqui agora. Ai, que moço. Vou usar minha alabada cozinha. Depois eu vou usar boa. Porque se não vai chegar no chefe só no talo também. Ô, Rodrigo. Oi. É... Abre o portão aqui primeiro que depois a gente já vai lá e pega o item. Já cai no caminho certo. Não vai passar, cachorro. Eu sei. Vou dar morte. Feio. Não vem, feio. Não morreu. É, é minha alabada cocô. É muito cocô. Comparado a minha alabada mais velho também, né? Não podemos mais falar esses negócios. Vamos ser evitados. Tem que falar febre. De novo. É uma alabada. É uma alabada. Não tem que falar. Eu ia ver que eu fui pra frente, né? Eu tô batendo. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Ah, f***. 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 Vai passar uma alabada no mato de bicho nisso, não. Essa é uma alabada. Toma cuidado com essas múmias que elas... Tem pouco life, mas só causa um dano que é uma beleza. Elas explodem. Cretinos. Tá aqui pra merda, viu, mano? Tô pensando em banir alguém do jogo, mano. Sério. Até encontrar o próximo. Não, faz isso depois quando... Só aquela parte lá da passagem. O cachorro tava mirando e não entrou. Cachorro. Acerta o cachorro, pô. Não passa o tempo no cachorro. Ô, Matheus. Deixa agora o bicho sair daqui. É. 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 É, o camarada desse aí. É por sua parede. Abra a frente. Eles droppam o set do andarilho, né? O antigo Anderic. Eu queria comentar alguma coisa que eu esqueci que eu comentar. Vou ir pra lá. Vou ir pra lá. Que chato. Eu ir pra lá, vou ficar. Como é que eu vou ir pra lá, vou ficar agora, hein? Virei pra lá. Agora eu tô triste. Não vai abrir a passagem aí, não? Nossa. Que bom aí. Droga. Ah, o único jeito que eu abrir aquela passagem é realmente explodir nos barril. Não tem outro jeito. Dá pra bater que ela não quebra. Veste do arco do dragon e escudo do arco do dragon. Você subiu ali, amiga 1? Peguei. Eu caí? É, que dá pra subir pelo... Um... Ô, Matheus. Tá muito animação quando eu falo alguém. Não, é porque o cara tava comendo a fé de vocês e a mim... Praticamente certivista. Ah... É que eu sou chamativo, sabe? A cara do meu personagem. Ele chama muita pessoa... Cajado de osso. Quem será que era esse maluco barbado? Era invejoso. Minha barba é mais bonita que a dele. Tchau. Cadê as as coisas já? Tá ganho! Você nos escuta, dog? Não. Espera aí. Não estou indo a ideia, hein... Que são uma das armas que eu mais gosto do jogo. Deixa eu mostrar até. Nossa, chama lá Lâmina Gêmeas agora. É que eu imaginava que, como é Brasil, eu tinha que inventar um nome mais fuleiro. É, já quebrou, né? Desvalorizando a durabilidade da... É, arma com mais durabilidade do jogo. É, mas também, dois segundos acaba o carro, de que seja esse. Só mostrando aqui. Aqui seria um atalho, no caso, pra quem quiser. Lembro desse caminho. Daria depois daquele portão que eu abri. Só que eu não vou cair aqui ainda. Ah lá, tem um guerreiro ali, que ele lembra... Ali é a escada onde que tá o ferreiro, descendo ali. Ah lá. Não dá pra ver direito, que tá dando bug, tá parecendo um ar, na invés da fogueira, né? Mas tudo bem. Você nem mostrou o ferreiro ainda. Mostrei, acho que eu mostrei, sim. Não lembro. Eu mostrei a fogueira, pelo menos. Bom, Zé. Tem mais um item que também tava fechado com o pedaço da Firelux Stone. Aliás, trava... Subindo aqui. Aquilo item ali, ó. Vou passar por ele. Eu vou, eu vou, eu vou apanhar o colchão aqui, vou tentar ficar aquela parte que o Rodrigo demora muito. Pode subir aí, tá? Eu tava segurando uma deusa ali, pra ele nos caras interrompendo. Atrapalhando. Eu apanho no cama, tchau. O chefe dessa área não é por aqui. Aqui é um caminho pra evitar ele. Seria vindo pra cá. Mas eu não vou mostrar isso agora. Onde você tá indo, hein? Quer matar eles? Eu vou. Então tá, vai lá. Deixa você ter vontade. Você consegue matar esse cara aí, ou o dog? Uau. Essa múmia preta aí? Oi? Essa múmia preta aí, com o zóio drogado? Não, esse bicho aqui bugou, ele não morre. Não morre. Eu sou racista, eu sou ver. Eu sou um cintado, cintado. O zóio drogado? Eu vou no chopeiro, tu vai? O dog ou ela? Ah, tu tá. Se eu vou ter suporte, então eu vou também. O caminho certo seria vir por aqui, mas o momento é vir pelo caminho ao contrário. Eu vim aqui, só vou mostrar um outro item. Ah, eu tava esquecendo de comentar com vocês o chefe, o chefe, não, aquele cara da Covenant Blue Sentinel. Então, se vocês conversarem com ele, depois que adirem a Covenant, ele dá pra você, ele conversar com ele novamente, né? Ele vai vender alguns itens e vai te ensinar um gesto. Eu já mostro onde que sai lá também. Ui, quase que eu erro. O pezinho da hora é esse tempo que você pula numa direção e cai... Nossa, você não faz isso. Cadê o Joaquim? Eu quero rir um pouco. Vem, Joaquim. Segura a volta. Não, não vou por aí, não. Vai dar a volta? O que eu tô fazendo? Tenta, porque eu não tô nem achando a passagem. Volta pro elevador, cabeça. Como é que eu acho nesse elevador? Vai pra aquele caminho que eu te falei lá, antes que eu tava mostrando pra eles, ô dog. Não cai ainda não, animal com teta. Fudeu, eu já estou. Fudeu, vem. Se eu fazer aqui, brigar com ele sozinho aí, cara? É, mas fica frio, já. Aqui aguenta tudo, mano. Eu quero mostrar antes que o dog vai aparecer. Eu tô aqui em cima ainda. Não, eu tô aqui no elevador. Ele fez a lupa aí. Tá, vamos lá, seu safado, mano. Tá. Vem, niga. Cachorrão. Toma seu soco, toma seu soco. Ó, o bonfire tá ali, agora eu vou fazer o mesmo. Chama dele, pelo menos. Morre. Niga. Ah, ah, niga. Pera aí. Vai. Ó lá, é ali que ele apareceria. Pode cair já. Se eu vou mostrar só. Não. Não aqui, bicho. Não é que nóis. Achei. Muito bom. Achei que eu tô acelado. Achei que eu tô acelado, vai. Achei que eu tô acelado. Achei que eu tô acelado. Achei que eu tô acelado também. Aprendeu a não mexer mais com as mulheres. É, mano. Ah. Ele não sabe. Ele é caralho. Ele não sabe de quem manda aqui. Não é, Joaquim. Não é, Joaquim. Antes que ele explora tudo. Antes que ele acabe matando algum aliado. Muito bem. Ah, que é isso. Meu objetivo é simplesmente eliminar o inimigo. Se for necessário, eu irei eliminar um amigo antes que o inimigo elimine ele. Ah, aí, ó. Eu não... Eu não sei o que tava fazendo isso. Não serviu pra nada, sim, mo. Ah, quem tava ali na frente, no 33, não tá dizendo. Eu, né? Tinha só dois. Ah, tinha dois, né. Aquele cadáver, ambulância ali, não custava. O cadáver não acertou. Ah, põe a espada, né? Também não. Tchau. Bota lá o samurai ali. Você tem o segundo bonfire, ou, Doug? Não. Ok. Dá uma olhada aí. Se tiver, você joga no segundo. Fica mais fácil de ir. Eu vou usar a minha táfica kamikaze, tá? Fica aí. Pera aí, deixa eu montar o... Vem, eu tenho até o outro aí. Então, viram? Minha táfica kamikaze, meu prédio. Mas joga no segundo, é melhor. Segundo? É. Do ferreiro. Tá cheio de marca aqui, meu vocal. Que beleza. Vai, vai, vai. Querem me derrubar? Tá com certeza que vocês querem me derrubar? Desce isso? Desce o que, cara? O que você fez aí? Entendi. Não viu, mano? Não, não tô. Não tô muito louco. Vou colocar o aranha aqui pra enxergar a marca do dog. Caça? Caça. Caça, pega. Assim... Ah, é. Agora o ferreiro tá aqui, ó. Já disse o que eu não balei. Joguei bem do ladinho aí do... Do bonsai. Hã? Joguei bem do ladinho do bonsai. Entendi que tava sendo invadido. Não. Olha, é um item pra mim. O que que é? Olha, é uma gera de vida. Quem poderia dizer isso? Tá vendo alguma coisa aí, Matheus? Oi? Tá vendo alguma marca aí? Acho que tem ali, ó. Aí, galera, vou dar um corte aí no vídeo até achar a marca do dog. Tá minha. Tá minha. Ah, passei. Apareceu, apareceu, apareceu. Esquece o corte, galera. Não vou dar corte nenhum. Eu até apontei naquela hora, você não tinha visto, velho. É, você acreditaria em alguém que tem o olho pegando fogo, estilo, sei lá? Tá parecendo o Toque do Fantasma? Já tô na sala de louco, hein? Não é nem o olho, cara. É o cérebro do cara que tá pegando fogo, galera. No meio da testa. É que você não conhece o processo, velho. É que você não chegou a fumar os cogumelos do Mario. Você fumou os cogumelos do Mario, você fica assim. Ah, tá. O cogumelo sobe a cabeça, velho. Então tá. Deixa eu ver o passo aí. Então, cuidado com os buracos, tá, crianças? É como se o buraco fosse um problema. Pra vocês dois, é. As últimas vezes que eu vim aqui com vocês, vocês querem um buraco. Ah, é? Ô, Rodrigo, tem um barril ali. Vamos ver o que acontece? Vai lá, bate nele e me fala o que acontece. Não, você tem que vir comigo, cara. Não tem graça. É, eu vou com você. Mas eu quero manter você segura. Ai, ai. Aqui tinha dois inimigos, vocês viram? E aqui tem uma alavanca pra puxar pra abrir um atalho aqui. Vou puxar, tem dois inimigos aqui, ó. Vou deixar eles matando, vou dar a volta. Ah, focado. Tem gente lá embaixo, por isso que vou dar a volta. Vou mostrar o outro caminho também. Essa porta aqui é só pra enganar as pessoas. É um buraco, ó. Ah, o louco, eu vim falar o bicho, vai com a sua. Ia. Estou subindo, estou subindo, estou subindo, estou seguindo. Ah, eu falo que eu não tinha escudo aí, ó. Aqui teria um NPC pra vocês invocarem. Eu não preciso de proteção. Ela seria a minha mentora também. Não, não é só um exemplo pra ser seguido. Atravessar aqui, hein. Pronto. É engraçado o tempo que tem os cúrgios que não defendem o porcento do bicho, né? Ah, sim. É engraçado. Cuidado que eles digam na prova deles que caem dentro. O problema é que eles não precisam estar nem de uma costa, né, cara? Ai, dá a porca. Ele vai pular aqui. Ele vai pular aqui. Ah. Ele vai. Ele vai atrás que eu não acertar vocês. É, legal. Ele vai atrás. Estou no range da porra do Robin dele. Vai. É, eu vou fazer ele ir aí no cúrgios. Cuidado. Vou fazer ele me coxar aqui no cúrgios. Eu estou batendo nas costas dele. Vai. Você errou, cúrgios. Você errou. Agora acertou. Ai, cara. Eu ia morrer. Eu, né? Ah, não foi você que fez, né? É foda. Eu vou ter que por a porra do cúrgios que é 30%. Virei ficar por cima. Calma aí. Nossa, eu vou me dar esse lindinho. Vou colocar as cores que eu tenho aqui. É foda que eu mostro o cúrgios. Os dois estão vindo. Estou com o pré. Eu segurei. Eu vou pular lá embaixo, né? É, acho melhor. O outro vai subir aqui em cima também, se quer. A gente vai ficar aqui. Ai, não. Não, bicho. Está me tirando. Vamos lá. O outro vai subir. Ai, 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 ai. O cúrgios voa, cara. É, ele voa, esse o cúrgios. O cúrgios dele é pequenininho, mas ele voa. O que pode fazer o cúrgios dele ser grande? Não, daí é voar. A propósito é que pula e voar, é claro. O cúrgios é um bom. O cúrgios é um cúrgios. O cúrgios é um cúrgios. Seu preso Não foi pra esse jefe que eu morri Não é Seu menininho, né? Ô Pode deixar, pode deixar Tá, agora tem que botar mesmo? Fala de chefe de dois, mano Não, agora eu vou na loja Perceba Esse chefe não tem muito life, né, velho? Futeu! Futeu! Nossa, batei todo mundo cara. É, 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 é. Dá pra fazer, dá pra fazer tudo. Tá, eu vou matar boas minhas manias. Dá um ataque escudo. Agora bate, f***. Ah, é. P***. Vamos ao meu sentinelo da Zona. P***. Aqui é cheio de passagem secreta? Um ponto, uma quadra. Quinta. Quinta. Só quatro contos, né? É verdade, a quinta é saída. Não, sem rata. Eu tô perto. Foi esse grande. A sorte. Anel de lâmina. A sorte. Silêncio? Silêncio é o nome do feitiço da gente que eu peguei. Ah, eu sei, cara. Imagina você falar silêncio. Silêncio. É, mentira sua cara. Ainda fala mais nada. A flecha de alma pesada. É um fragmento que você encontrou? Sim Isso aí não funcionaram E o último é aqui Agora vou lá pra forçar os gigantes, catar minhas coisas Tem um malvado ali Pra cá Eu já falei que minha família tem um açougue, né? Não Não? Ah, então tá, tá falando agora Tipo, hoje eu tava fechando, aí tava guardando as coisas, tava aqui na porta Chegou um cara lá, ele aí perguntou se tinha pão Eu leio pra cara do maluco, pão de arma, não, não, pão, três reais de pão, tudo bem? Eu falei, aqui não tem pão, ué, aqui não é uma padaria? Aí eu falei, não Deu maluco na cara de novo e perguntou, mó sério, então aqui é o que? Porque nesse momento eu não conseguia responder o maluco, né? No meu boné tava escrito, casas de carne, na minha camiseta tava escrito, casas de carne e no todo da entrada do açougue tava escrito casas de carne O maluco me perguntou, o que é aqui em carro? Eu não falava que era um banco? Se eu falava que era um banco, eu arrancava o banco do balcão e dava na cara dele É, só interrompendo né, a conversa nada a ver com o vídeo que vocês estão tendo aí durante o vídeo É legal O, aqui é o, uma área alternativa que vocês podem vir, deixa eu só mostrar Aí não, melhor eu não entrar aqui pra lá A taxa de vazão ali é bem grande, é... Depois eu mostro Eu já vou encerrar esse vídeo aqui agora mesmo Então até o próximo vídeo aí galera, falou Abraço Até mais Deem like no vídeo E favorita Tá